Música Jesus deixou toda a Sua glória Vem ao mundo como homem pra nos salvar Viveu aqui e conheceu nossas dores Mas tudo Ele sofreu e venceu em nosso lugar Pra nos mostrar que o triângulo, o único Deus Nos ama e deseja restaurar Seu perdão vai além dos céus Nem o monte é tão alto Nem o vale tão profundo Grande, tão grande Alto, tão alto Fundo, profundo É maior que o mundo Mas em pequeno cabe lá dentro Do coração de quem se entrega ao Salvador Você também, meu amigo Precisa abrir o seu coração Recebendo o amor de Deus Se entregando a Jesus Grande, tão grande Alto, tão alto Fundo, profundo É maior que o mundo Mas em pequeno cabe lá dentro Do coração de quem se entrega ao Salvador Seu perdão Seu perdão vai além dos céus Nem o monte é tão alto Nem o vale tão profundo Como o amor do nosso Deus Como o amor do nosso Deus